Música Bom dia gente, tudo bem? Tá frio de novo hoje Pouco melhor que ontem Pouco melhor que ontem, é Mas tá uns 4 graus hoje A gente vai tomar café daqui a pouquinho Mas antes eu quero mostrar pra vocês Isso aqui Que é a CVS Que é uma das redes aqui De farmácia Bem conhecida aqui dos Estados Unidos A gente vai tomar café daqui a pouco Mas meu irmão tá se arrumando com as crianças Com a minha cunhada A gente vai dar uma olhadinha aqui na loja A farmácia aqui tem uma particularidade Bem interessante que tem tudo Como se fosse um supermercado E é o que tá virando aos poucos no Brasil Você percebe que as farmácias no Brasil Cada vez tem mais coisa na farmácia Vamos conhecer Depois a gente vai tomar café Bora I'll put the flame out You can't get to me Throw your sticks and your stones Go break all of my bones You won't ache my soul You can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down to fire away But I'm a heavyweight But I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight Tchau, tchau Tchau Vocês viram né, como falei anteriormente parece um supermercado, na verdade parece não, é um supermercado né Eu comprei um cabo USB, que tá faltando Tá, eu comprei um cabo USB, que tá faltando pra carregar a máquina E comprei também um adaptador Eu já tenho um adaptador desse, mas eu comprei porque eu achei esse aqui bem legal, bem interessante Tem outras funções aqui atrás, não sei nem se eu vou usar, mas eu achei bem interessante A gente tava bem baratinho, então vamos tomar café agora Parece que meu irmão tá pronto já com a criançada, vamos lá Olha que lugar bonito E lá é o nosso hotel Let's go Agora com o time completo Agora com o time completo João Tudo bem João? Então tá bom Aí ó, agora a gente vai tomar café A gente mudou nossos planos E a gente resolveu tomar café Aqui ó No Denis Que é um café que a gente tem muita vontade de experimentar Então a gente vai experimentar Vai lá bonitão Valeu O rapaz tá fazendo um Pikachu pro João E um unicórnio pra Ana Vamos ver como é que ele tá Pega lá Ana Pega lá Ana Pega um Pikachu Hoje já aumentou, já tá 5 graus E ela que é cachorro? E eles E eles estão muito vendo Deixa eu ver Ana, mostra pra cá Comprei roupa pra eles aqui Achei a bota de peirinho pra Ana Clara Muito legal Esse é o meu café da manhã Pediu um sanduíche Com Carninha Com Peru Com ovo Esse é o da Carol Não tem pão Tem? Não tem pão Não tem Não, é a panqueca Não, não Tem dois pães E o João levou o Pikachu Legal, João? Gostou? Demais, né? O cara faz aqui por caixinha, né? Por tips, né? Por gorjeta Muito legal A Ana fez um unicórnio Pediu o unicórnio E o João O Pikachu Aí, ó Orlando 13 graus Agora A gente vai pra Disney Springs Agora Chegamos aqui no Disney Springs Já vimos um balão ali, ó Aqui é o Circo de Solé Aqui atrás, ó E chegamos Bora conhecer agora O Disney Springs A gente tá agora na House of Blues Ó, esse aqui é o New Balance Da Disney Modelo 2017 Muito legal, né? E a bebê aqui Que quer um Menezinha É a Cláudia Que quer um, acredita? É, a Disney Springs Não é exatamente um parque da Disney Mas é um centro de compras Aqui da Disney Então é o nosso primeiro Contato aqui com os Com algo realmente da Disney Entendeu? Cidade de Orlando É simplesmente maravilhosa Mas Uma cidade muito, muito, muito bonita Mas agora A gente tá tendo realmente Contato com as coisas da Disney, né? Olha que coisa linda Inacreditavelmente Achamos uma loja Do Pelé Vamos conhecer Tem um abacaxi gigante aqui Carol tirando foto Ó, de um lado tem a loja Da Marvel Do outro lado tem a loja Do Star Wars E outra tem aqui Um Starbucks Eu preciso primeiro Ir ao restroom Depois eu vou Nessas duas lojas Bora O dia aqui vai ser longo Pelo jeito Vai ser bem legal João Partiu a loja da Marvel? Cara O que o João comprou É coisa de criança Olha isso aqui Dá uma olhada Nessa garra aqui Olha aqui Caraca Eu quero Você é profissional, velho Estamos agora na loja da Marvel Essa aqui é legal Olha a roupa, Julio Olha a roupa Uma forma de trabalho Para fazer Todo mundo Vamos pra cá Vamos para o seu Viver Vamos para a minha é da loja da Star Wars essa vai ser legal foi build your own light cyber então você pode construir seu próprio sábio de luz não Ana Clara, isso aqui você pode construir o seu próprio sábio de luz ali ó olha que legal isso aqui olha que legal cara olha que legal cara olha que legal olá que legal Obrigado. O BB-8. R2-D2. Fantasia do Kyler Rain. Demais. Olha o que a gente achou aqui nessa sessão. Olha a mochila do Chewie. Olha que legal. Olha a carinha dele aqui. Muito legal. Quanto, Carol? 65 dólares. 65 dólares. Bom, a gente vai tentar agora fazer uma coisa muito legal. Vamos ver se a gente consegue. Para começar, touch the screen. Escolha seu idioma. Uma por um dólar. Eu quero... Essa aqui. Júlio, vem ver o que eu estou fazendo. Cara, ela está fazendo a moeda na hora. Você acredita? Terminei. Olha aqui. Filma aqui. Olha aqui. Caraca, eu tenho minha própria moeda de Star Wars agora. Olha isso. Olha isso. Quanto? Um dólar. Vamos tirar uma foto aqui na frente. Nossa, todo mundo aqui agora. Vai aparecer a Coca-Cola. Cara, o João Pedro está fazendo o avanço, agachamento. Essa aqui, olha. Essa aqui, olha. É a maior loja da Coca-Cola do mundo, olha. Eu acho. Tá bom, não tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guarda moedinha, dinheiro? Acho que dá, né? Quero ver levar na bolsa, hein? A gente acabou de tirar uma foto com essa câmera, a gente ficou parado aqui e vai ver essa foto no segundo andar. Vamos lá ver como é que ficou. Second floor. Eu apertei errado. O João Pedro acabou de quebrar um chaveiro de vidro da Coca-Cola. Não quebrou, João? A cara dele. O que aconteceu, Tio? A moça falou que não precisava pagar. É, mas ele quebrou. O Júlio foi lá pagar no caixa, só que não precisou... Olha, Clara, tudo bem? O Júlio foi pagar e aí não precisou pagar. Fala, Aninha. Aqui, ó. É isso, aqui, ó. Estamos no segundo andar agora. Vamos ver. Nossa, Júlio, pro churrasco. Que legal o balde. Cara, essa loja é muito maneira. Olha a bolsa que minha avó fazia, mano. Ah, é? É verdade. Quanto está? 90 dólares. Nossa. Segura esse copo. Cláudia, as grandes estão... Ah, deixa eu ver. Deixa o João segurar um, Júlio. Não. Essa são as garrafinhas comemorativas, ó. Santa de Santa Claus. Mom, mommy, né, mamãe. Esse eu não faço nem ideia. Love. Muito legal. Isso é ímã de geladeira. Olha aqui, ó. Tá aqui pra malas. Ah, é? Olha que legal. Do ursinho. Muito legal. Nossa, é um cachecol. Que legal. Deixa eu ver. A gente estava no segundo andar. Acho que a gente está indo para o terceiro andar, né, Ana? E parece que tem um lugar aqui que você pode experimentar os tipos de Coca-Cola do mundo todo. Vamos ver. É, a gente vai experimentar aqui 16, 16, é? Sim, 16. 16 flavors. 16 different flavors. 16 different sodas from different countries. Different countries, ok. Nós compramos 16 tipos de bebidas da Coca-Cola diferentes. Cada lugar, ó. Cada, nesse envelopinho, tem um, explica cada bebida e de cada sabor, qual localidade que a gente acha no mundo é essas bebidas. Vamos tomar agora essa parada. Vamos experimentar agora. Quanto é? 10 dólares. 10 dólares. Gente, olha a cor disso aqui. Isso aqui tem cor de desinfetante. Vamos lá. Qual que a gente vai começar, vai? Essa é a primeira. A primeira é da Tanzânia. Tanzânia. Cada um dá uma golinha? Cada um dá uma golinha. Uma puta coisa. Tanzânia, velho. Espera aí, João. Não tira. Ó, aprenda uma coisa. Nunca vai pra Tanzânia. Experimenta. Vai passando assim, ó. Vai, Ana. Tanzânia, ó. Nunca vai pra Tanzânia. Não é ruim? Eu tô bebendo água com... Tô falando que é ruim? Remédio. É ruim? Parece antiácido. Gostou, Julião? Não tem gosto. Intentante. Intentante. Isso parece produto de limpeza. Vai, João. Ele tem gengibre, Carol. Parece. É com gengibre. Coca-Cola com gengibre. Gostou, João? Gostou. Esse aqui é coca-cola termogênica. A dois. Panta exótica e frutu. Não é panta. De Uganda. Uganda. A gente vai experimentar as duas às 14, depois a gente dá um veredito final, porque não dá. Vai dar muito tempo de vídeo isso aqui, cara. A próxima, Deus. Olha. Peraí, peraí. Eu tô experimentando o primeiro. A gente tomou toda essa bandeja aqui. Agora a gente tá na segunda bandeja. Eu experimentei essa aqui, que é da Itália. Vamos lá. Agora eu não filmei a minha reação. Agora vamos lá. Vai. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível.